A partir de amanhã, o brasiliense poderá conferir o talento do pintor italiano Caravaggio numa exposição no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff abriu a mostra hoje. A exposição encerra a programação do ano Itália-Brasil, que teve início em 2011. São Jerônimo que escreve Retrato do Cardeal. Esses são alguns dos grandes Caravaggio que estão em Brasília depois de passar por Belo Horizonte e São Paulo. A exposição traz o maior número já reunido de obras na América do Sul do pintor italiano Caravaggio. Caravaggio é considerado um dos principais artistas italianos e pioneiro no barroco europeu. Ele viveu entre 1571 e 1610. As obras aqui expostas fazem parte de coleções particulares e também do acervo de três importantes museus italianos. Vão ser apresentadas ainda duas novas obras descobertas do pintor, resultado de pesquisas concluídas recentemente. Entre elas, a Medusa Murtola. Aqui também será possível ver uma obra que ainda é objeto de estudo, para saber se é ou não um autêntico Caravaggio. O projeto, que conta com o apoio da Embaixada da Itália, reúne obras do pintor que revolucionou a arte com a técnica claro-escuro, produzindo sombras e luzes que dão dramaticidade às cenas. A presidenta Dilma Rousseff disse na abertura que o pintor é um dos que mais a impressiona. E ela também falou sobre a importância de levar a arte para todos. É um encantamento poder permitir que milhares de brasilienses que nasceram aqui ou que visitam essa cidade tenham acesso a essas seis obras. Elas vêm de uma trajetória de uma quantidade imensa de gente procurando, fazendo fila, ficando horas na fila em São Paulo, em Minas Gerais, em BH, para ver as seis telas. Duas delas nunca saíram da Itália. Ele é, sem sombra de dúvida, um grande pintor. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, falou sobre novos projetos que vão levar cada vez mais cultura para a população. Primeiro a difusão de todos os acervos dos museus brasileiros na rede mundial de computadores e internet. Depois a circulação nacional e internacional de acervos e coleções brasileiras. Depois a construção de instrumentos de apoio à ampliação das políticas de aquisição de bens culturais nos museus. Como também nós vamos buscar o desenvolvimento de ações que ampliem o acesso das coleções privadas ao grande público. E, em último, investimento nos museus como instituições centrais para a construção de um legado cultural. Aproveitando os mega-eventos esportivos que o nosso país vai sediar, como a Copa e a Olimpíada. A exposição será aberta ao público no Palácio do Planalto a partir de amanhã e vai até o dia 14 de outubro, das 9 da manhã às 7 da noite. A entrada é de graça. A entrada é de graça.